Fala galerinha que acompanha o canal Ivan Relson, galerinha, uma notícia agora urgente né, você que tá sem funcionar aí seu whatsapp, seu instagram, seu facebook né, estão todos fora do ar né, no momento eu tô passando pela manutenção e tá em intermitência o servidor né Galera, primeiramente vou convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, tacar o dedão no like, acionar o sininho pra você ficar sempre por dentro das novidades E é isso aí galera, você que tá aí tentando acessar seu facebook, seu whatsapp e não está conseguindo, não é problema da internet O problema está no servidor né, o servidor está passando aí pela intermitência agora, já estão tentando corrigir e logo logo vai voltar a funcionar hein galera Esse aí só foi um vídeo aqui bem rápido, passando essa notícia aí pra vocês né, pra vocês ficarem tranquilos Nem adianta vocês reiniciar os seus roteadores, nem nada, que isso é só um problema no servidor hein galera Agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui E eu vou ficando por aqui, até a próxima vez, valeu!